Forte, assassino, cabelo grande, luta dois que eu pôr por aqui? Ah, não? O nome dele é fake, e é por causa dele que eu vou exprimir o torneio desse ano. Ele derrotou meu pai e destruiu o dojo dele. Eu tenho que encontrá-lo, só depois de enfrentá-lo que eu vou estar satisfeita. Eu nem quero de perder depois que eu tiver meu negócio. Se bem, seria legal eu também. Eu posso até encontrar meu primo de pular. Tá escura essa tarde. Ei, você, pode me informar as horas? Eu vou acabar te trazendo minha inscrição. Ah, é? Obrigada, tenho que ir.